Agora, trazendo notícias, notícias maravilhosas para a tua vida, dizendo que, também saiu para outro signo, o fim de uma era, de um problema ou de uma fase muito difícil está chegando, o final dessa fase. Ou seja, um ciclo ruim está acabando. Como você se portou diante desse ciclo ruim? Você reclamou, ficou mal dizendo, não aceitou, ou procurou se mudar, olhou com resignação, tentou modificar você, já que você não podia modificar o que estava acontecendo, nem você tinha um controle do que estava acontecendo, nem você tem um controle. Procurou modificar você, tem novas oportunidades para você, meu amor. Para muitos, gente, vocês podem englobar isso aí na vida de vocês. Para muitos, pode ser o final do ciclo de um relacionamento ruim, com caminhos a seguir. O final do ciclo de um emprego ruim, com pessoas ruins, caminhos a seguir. O final de um ciclo de uma amizade tóxica. E por aí vai, para cada um vai ser uma questão. O que importa é que a caminhada continua. A gente não para, a gente tem que seguir em frente sempre. Olha, invista em você, tá? Busque conhecimento, busque aprendizado. Por que isso ninguém tira de você? Invista em você. Minha cigana quer falar com você, meu amor. Vamos ver a energia para o dia de hoje. Energia de espiritualidade. Energia de sorte. Energia de bons ventos chegando. Principalmente para aqueles que buscam. Energia de karma. O que é karma, Carol? Karma, gente, se refere, o espírito da gente é eterno. Nós já tivemos outras vidas. Existem coisas relacionadas a outras vidas que nós tivemos e que nós trazemos para a vida atual. Por que, por algum motivo, não deu tempo para alguém, para você? Por que você está em evolução? Por que, se fosse perfeito, não estaria reencarnando constantemente, sempre? E existem karmas. Karmas são coisas que nós, muitas vezes, não podemos mudar. Mas a gente pode mudar a nossa forma de encarar aquela situação difícil. Aquela situação difícil de vida. Difícil com as pessoas que cercam a gente. E que você sabe que não tem o que ser feito. Que você não vai mudar ninguém. É a mesma coisa que eu falei para um outro signo. Porém, a diferença é, um exemplo, um pai e uma mãe difícil. Você não vai mudar teu pai e tua mãe difícil. Você vai mudar você. Você vai mudar tua forma de fazer, tua forma de agir. Você vai se melhorar. E, com o teu exemplo, com a tua melhora, com o teu amor, alguns vão receber e vão se melhorar consequentemente. Outros não, mas está tudo bem. Entende? Então, sua forma de lidar faz toda a diferença. Hoje, por favor, para todo mundo, orai e vigiai. Maria Padilha quer falar com você, meu amor. Vamos ver quais são as notícias para hoje. Pensamentos negativos, coisas em que você não acredita. Principalmente em credulidade, gente. Acerca da espiritualidade. Por que eu estou falando isso? Tem dificuldades no caminho? Está passando por uma turbulência mental, espiritual, psíquica? É o que me parece aqui, tá? Para você. Tem magia. Tem magia. Tem magia. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês a respeito da magia. A magia, muitas vezes, as pessoas perguntam. Carol, olha para mim para ver se alguém fez magia para mim e tal. Gente, a magia, muitas vezes, é o próprio pensamento de vocês. A magia, muitas vezes, é estar lá no limbo, na energia baixa e alimentar essa energia baixa. É a maior magia que você pode fazer para você. É a magia, tanto para o bem, para o seu bem, quanto para o seu próprio mal. Muitas vezes, as pessoas acham que tudo... Minha vida está um caos porque, com certeza, fizeram magia para mim. Mas não percebe que você próprio possivelmente está com pensamentos conturbados e não está fazendo nada para mudar isso. Está com pensamentos ruins, está com a mente confusa, tendo pensamentos destrutivos, ruins e não faz nada para mudar isso. Entenderam? Nem sempre alguém fez algo para você. Você mesmo, muitas vezes, é quem faz. Vamos ver a energia da cigana para você hoje? Vamos ver, sim. Cuidar da sua saúde, meu amor. Do seu mental, do seu espiritual. Cuidar de você, se priorizar, colocar você como prioridade na sua vida. Não é só hoje. Tem um cansaço. Tem um cansaço, tem uma estafa muito grande. Hoje, falou disso para quase todos os signos. Qualquer situação que tenha ocorrido que remete a perda, perda financeira, perda de saúde, perda emocional, qualquer situação de intriga, de atrito que tenha ocorrido próximo a você, a espiritualidade está com você. Não tenha medo, não temas, siga adiante. O que tu fez, o que tu faz, é o que conta. Se, por um acaso, você se desagrada do que tu fez, então comece a fazer a reforma íntima e mude. Se você se desagrada do que o outro fez, ele vai ter que cuidar dele. E isso a gente não impõe. A gente simplesmente muda a si próprio. E quem quiser mudar com você, vai mudar também. Tá? A espiritualidade está contigo. E aí Legenda Adriana Zanotto